Sem dúvida, hoje nós jogamos com uma equipe que é uma das favoritas a subir para a Série Ouro. São todos jogadores de fora, treinam dois períodos e a gente frisou durante a semana, era importante estrear bem, importante mostrar para a torcida que a equipe vai honrar a camisa, seja onde for, dentro de casa, fora. E eu acho que o empenho de cada um nos prestigiou hoje com uma vitória maravilhosa. Três pontos importantes que nos colocam talvez em primeiro ou segundo lugar na classificação já. Aniversário com chave de ouro, uma vitória, né? É, sem dúvida, os meninos prometeram que iam fazer gol, que a gente ia ganhar o jogo. Falei, o meu gol é um pouco difícil de sair, só em Paranaguá, quando é fora eu faço um golzinho. Mas o importante foi a equipe ganhar, um presente muito bem, muito gostoso, né? 39 anos, estava querendo parar já, ainda insistiram mais um pouco e com certeza eu vou honrar essa camisa, vou ajudar os meus companheiros a, quem sabe, lotar esse ginásio. Da Itália para cá? É, voltei da Itália para o Brasil, porque minha mãe estava com problema, né? Larguei tudo lá, três anos de contrato com a Lásio. Voltei para ficar do lado dela, consegui ficar mais um ano, ela teve um problema com câncer, faleceu agora em setembro. Então foi uma escolha de vida que eu fiz, largar tudo para conviver com ela, fazer meu filho conviver com ela. Então isso foi primordial, foi uma escolha que tenho certeza que eu fiz certo, convivi com ela um ano e meio aí. Então agora é escolher o meu futuro, quem sabe vou de novo embora, continue aqui. Então a gente, futuro a Deus pertence, o importante é onde eu estou, estou do lado de pessoas boas e dar o melhor, né? Sem dúvida, acho que é um bom começo, mas a gente ainda tem muito que melhorar, temos que continuar aí com muita humildade, treinar forte para que nas próximas partidas a equipe consiga jogar um futsal um pouco melhor. Acho que hoje a nossa equipe ainda é começo de campeonato, ainda tem muito, falta um pouco de entrosamento, mas é isso aí, começamos com uma vitória e um empate, o apoio da torcida hoje foi fundamental, importância, e é continuar trabalhando forte para que nos próximos resultados a gente consiga os pontos que são importantes para a sequência da competição. O seu conhecimento da equipe está em um nível bom? Olha, é começo ainda, né? É começo, mas como eu disse, nós temos muito que melhorar, a equipe precisa trabalhar um pouco mais, treinar mais, para que consigamos fazer um jogo um pouco melhor. Hoje, ainda a nossa equipe se defendeu bem, mas faltou um pouco de jogar um pouco mais com a bola. Mas sentiu a estreia em casa? Não, não foi sentir a estreia, eu acho que é um pouco, senti um pouco o ritmo, né? A nossa equipe vem treinando um pouco e isso prejudica, enfrenta equipes que treinam toda semana, e a gente faz dois, três treinamentos, isso no nível que está o futsal hoje não é brincadeira, temos que treinar mais para que dentro de quadra possamos realizar um futsal um pouco melhor. Fora de casa, o próximo confronto, você acha que busca mais três pontos fora de casa, que é importante? Sem dúvida, é uma equipe, São José montou uma equipe forte, mas o campeonato é equilibrado, a nossa equipe também é forte, e no decorrer dos jogos, aí, consegui um melhor entrosamento, e sem dúvida, vamos para lá, para buscar a vitória. Obrigado. 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 Obrigado.